Agora eu vou dar TP em vocês aqui. Bora roubar, galera. Bora roubar. Não, você não acha mito. Lá! Lá! Escrito mito, você se inscreve agora, Escrito mito, ainda por cima dá um like, Faz o nosso dia muito mais bonito, Escrito mito. Salve galera, eu sou aqui o Metrô, E hoje estamos para mais um vídeo de Magic City, Escrito é meu pai! E aí, gente, tudo bem com vocês? Seu cheiroso! E o Rafinha! Eu não acho a mim, pai. Cadê o Rafinha, Dudu? Cadê? Rafinha! Cadê o Rafinha? Eu não vi ele por aqui, você viu ele, Dudu? Ele tá aqui dentro. O que é isso aqui? Ele não tem nada aqui. Tem um bacon hall aqui, Dudu. Oi, bacon hall, tudo bem? Oi, Rafinha! Oi, pai! Fala assim, Rafinha. Oi, galerinha, tudo bem? Sim. Pronto, é isso, sim. Gente, nós também estamos com o Aizru. E aí, Aizru? E aí, galera. Uma trapetona. E aí, pai? O Nimpu. Oi. Cadê a Bia? Sumiu. Sumiu? Morreu. Vem cá, Dudu. O que é? Ruinho? Vem cá, aqui. Galera, não se espantem, tá? O Dudu é o Biano, o Biano é o Dudu. Nós trocamos de conta porque o Dudu quer mostrar uma coisa muito legal pra vocês, né, filho? Sim. E comece a zoeira. E comece a zoeira. Rapaz, galera. E comece os jogos, não vai lá. Cadê o Rafa? Ei. Eita. Nossa, olha o nosso corpinho. Parece que o nosso pulo fica mais alto ali. Oi, Rafa, achei você. Olha a tua cabeça, Rafa. Olha eu voando, olha eu voando. Oi, Rafa. Meu Deus, o teu cabelo é tão quente. Olha, gente, é um super bacon hair. Ah, não dá pra fazer o pulpear. Não dá, tem que ver os comandos que são válidos. Vamos fugir da cadeia assim? Vai, Dudu. Coloca a gente pequeno, filho. Deixa a gente pequeno. Tá, peraí. Vem, Biano, vem tranquilo, vem tranquilo, vem. É só você fazer a gente, pai. Peraí, é que nós vamos pular lá, Rafa. Vem aqui com a gente. Tem como fazer o Rafa. Fica de pé, Rafa, aperta C. Vai, gente, vamos lá na cerca. Daí o Dudu deixa a gente grande pra gente pular lá. É o que eu não ia passar na porta aqui, não sei. Deixa eu passar na tela aqui, fica parado, todo mundo. Parado, Rafa, fica parado, amor. Todo mundo parado. Parado, Rafa. É que ela fica dele, tá? Está só. 10 minutos depois. Calma, calma. Sumiu? Eita, cadê o Dudu? Sério? Você pediu pra gente ficar parado só pra fazer isso? Eu já parado, eu já parado, Dudu. Meu Deus do céu. Vai, bora pular pra fora, gente. Vai, Dudu, deixa a gente grandão. Lindão. 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 Vamos pular, vem aqui, Rafa. Vamos embora, vamos fugir daqui. Olha que engraçado o Rafa, filho. O Rafa é gigante. Eu não estou quase morrendo. Eu pulei, tem que pular rápido, Rafa, senão morre. Pula rápido. Isso, garoto, espera um pouco agora. Vamos lá, Dudu. Aí, pelas caixas, Rafa. Pula em cima dessas caixas, daí pula lá pra fora. Pula aqui, Rafa, aqui, ó. Aqui? Ai, quase morri. Quase morri também. Cadê o Rafinha? Ô, Dudu, deixa eu grande de novo. Pula, Rafa. Ui, boa, garoto. Não mata mim. Não, é a cerca, Rafa. A cerca mata, não pode se encostar nela. É aquela cerquinha que nós pulamos. Ela mata a gente. Eita, vem tranquilo, vem tranquilo. Vocês vão pisar em mim. Pessoal, vamos pisar no Nipuê, uma formiguinha. Gente, vamos virar polícia. Polícia, Rafa? Polícia? Vai, pode virar, amor. Meu Deus do céu, meu filho de quatro anos sabe virar polícia. Vai, ela vai virar polícia. Vira polícia. Você não vai prender a gente, né, Rafa? Tá, porra, não prende a gente. Vira polícia. Isso, Rafa, vou aqui pra fora. Da barra Power Meal, Dudu. Dudu, vem aqui. Aqui, amorzinho. Isso. Onde que o Rafa tá? Ele tá pilotando helicóptero. Vem cá, Dudu. Ô, Dudu, não. Vai, Rafa. Mentira que ele tá pilotando. Tá pilotando helicóptero, mano. Ele tá com helicóptero. Vai pra trás, Rafa. Ele pegou sozinho. Meu Deus. Aperta o S pra ir pra trás, Rafa. Eu quero ir. Vai pra trás, aperta S. É? Isso, pra trás. Eu não aperto. Tá, aperta pro lado, então. Olha onde que eu e o Rafa saímos. Aqui em cima. Nossa, o Ayser é um super-herói, né? É esse gigante herói. Pula! Nossa, pula, Rafa! É o efeito do Fortnite. Vamos lá pra fora. Dá mais velocidade. Dá pão em velocidade. Tom. Me ajuda. Eu tô muito alto no par de subir. Tom. Joripu. Meu Deus. Eu sou o pão de batata delicioso. Eu sou o pão de batata do ar. Eu vou comer eu mesmo. Vem, Rafa, pãozinho. Vem aqui fora, amor. Eu sou o pão mais pequeno. Eu sou o pão mais pequeno. Olha aqui, Dudu. Eu sou o pão mais pequenininho. Muda de time, Rafa, que o pão sai de você, amor. Coloca no tipo dos heróis, Rafa. Polícia. Tá, polícia, isso. Daí já sai o pão. A cabela não tinha. Que raio. Até o meu poder vai pra cima, olha aqui. O Rafa não gostou de ser pão, gente. Porque o Rafa não gosta nem de pão de batata, nem de pão de queijo. Do que o Rafa gosta? Docinho. Docinho. O Rafa é do time do docinho, gente. Pera aí, gente. Se a gente usar esses comandos e for roubar, será que ganha o mesmo XP? Ou fica roubado, né? Dá pra pôr velocidade, filho? Ou fly? Ah, tá, Biana. Então a gente vai roubar e vai ser roubado. Pera, o quê? Dudu, cadê você, Dudu? Aonde que você tá, Rafa? Você tá lá ainda? De nada. Eu tô ganhando pra achar você. Sai lá fora, amor. Olha o Rafa. Quero ver, Rafa, você muito rápido. Quer ver? Quer ver. Nossa! 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 Rafa, vem aqui com o papai. Aqui, ó, Rafa. Vem aqui. O papai tá de Dudu aqui, ó. Meu Deus, o Rafinha virou ligeirinho. Encosta aqui, Rafa, pra ganhar dinheiro. Dudu, você não acha nosso. Cadê o Rafinha, gente? Alguém viu ele? Não sei. Cara, até o... Eu ia achar ele. Até o carro fica... Ele fica afutando o carro, praticamente. Agora eu vou dar tepê em vocês aqui. Bora roubar, galera. Bora roubar. Dudu, você não acha, menino? O carro voador tá junto, sério? Como que você liga o carro? Dudu! Todo mundo conseguiu pegar dinheiro? Aham. Vocês pegaram? É, eu não vi se eu peguei dinheiro porque eu fiquei bugado lá fora. Cara, isso é muito bom. Sim. O dono do server pode ajudar todo mundo a farmar. E vê se vai dar XP agora, filho. Deu 300 de XP. Caraca, mano. Isso é bom demais pra farmar. Você é louco. Pera aí, deixa eu ver o nome de uma arma. Paga 47. Paga bazuca. Não, pera aí. E se der pra gente pegar a arma de Robux, só que de graça. Exatamente, a Scar. É, open RPG, all. Pera aí, agora Scar, agora Scar. Você tá de brincadeira comigo, mano. Ari, oi, que brincadeira? Não! Todo mundo tem Scar, mano. Que louco! Você é louco, todo mundo tem Scar no servidor, doido. Todo mundo tem Scar e RPG. Rafa, você também ganhou a arminha, amor. Sim. A arma é muito boa, Rafa. O papai não sabe, o papai tá procurando, o Rafa não tá achando, não. Nem eu. Dudu, você viu o Rafa por aí? Gente, agora é que eu percebo uma coisa. Atira com a RPG, o tiro sobe. Dudu, dá TP no Rafa, olha o show. É fogo de artifício. Eu tô de artifício. Todo mundo tem que virar o café. Nós somos café agora. Agora eu tô energético. Nós somos café assassinos do Mad City, gente. Dudu, você não acha mim. É a gang do café. Cadê o Rafa, gente? Ah, o Rafinha aqui. Nossa, não, Rafa. Não atira. Não atira, Rafinha malvado. Agora ninguém morre. Agora ninguém vai morrer. Ninguém morre. Isso. É. Por que que o tiro da RPG vai pra cima? Sai voando. Porque assim, pai, eu coloquei pra não ter gravidade. Ah, é mesmo. É, tá sem gravidade. Pera aí. Eu não tava entendendo por que que eu tava atirando e o tiro tava indo pra cima. Agora tudo faz sentido. Não, deixa eu testar uma coisa. Cara, dá pra farmar muito rápido com isso. É, agora uma coisa também. Se você tiver com vários amigos e você querer farmar de herói, você fica dando TPA e matando eles. Verdade. E você deixa todo mundo roubar. Aí eles vão ter bonte. Aí você dá TPA e mata todo mundo. Boa. E antes disso, você coloca o escudo só em você, em mais ninguém. Uhum. Nossa, mano, que zoeira. Gente, apareceu um negócio assim de um cristal no chão? Cristal, não. Eu quero virar o Rafinha. Você quer virar o Rafinha, amor? Sim. Rafinha, você tem que muir pra você virar só a Rafinha, tá bom? Pronto, todo mundo tá aqui. Agora... Daí o Rafinha vai muir, daí ele vai virar a Rafinha de nono ali em cima, pertinho da gente. Eu vou morrer. Olha só. Morrer. Vocês conseguem pegar? Morrer. Vocês conseguem pegar esse cristal? Peguei. Pera aí. Pegou. Aham. Filho, você viu que o Rafinha sabe resetar, filho? Aham, eu já mostrei pra ele. Ele resetou. Ó, mais um. Pega aí o poder. Rafinha, nós estamos aqui embaixo, tá? Errou. Agora, Dudu, deixa eu sem gravidade. Eu sou o Power Ranger. Caraca, filho. Dá pra você dar poder pra todo mundo no servidor. Olha aqui, papai. Olha o que eu vou fazer, papai. O que, amor? Eu quero o poder em mim. O Rafinha tem poder do choque, Dudu. Eita. Nossa, Rafa. Gente, nós viramos o Power Ranger. Peguei. Nossa, mano. Olha que massa. Tudo coloca sem gravidade. Daí a gente vai usar o Roy e ele vai pra cima? Mãe, eu quero voar, mãe. Eu quero voar, mamãe. Deixa eu ver a coisa. Eu quero voar assim. Vai chorar? Não. Não. Por que tá chorando, Rafa? Não. Tá chorando, ó. Todo mundo tá indo a rádio. Eu quero voar, gente. Você vai voar pra cama se você não cala a boca. Não. Vai, olha o que eu fiz. Nossa, gente. Nós ficamos gigantes. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Tudo pra sair que assistiu. Até o final. Valeu, eu tô mais. E tchau. Tchau. Valeu, gente. Fica com Deus. Uhul. Até. Eu sou um café voador. Eita. Né, pai? Ó o rio dentro. Não, eu caí no rio. Ui, quase morri. Ah, tá. Até parece que eu vou morrer, né? Eu tô com o escudo. Dê. Ei. Ó, pai. O que você disse? Ah. Tudo. Tem dorreiro.